E agora nós temos o prazer de receber ele, que é vice-presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Leandro Dourado. Seja bem-vindo, Leandro. É isso aí, Roberto Samuel. Boa noite. Boa noite a todos que acompanham o programa Tribuna Livre. E como de costume, né, Roberto? Falar para que as pessoas mandem perguntas, né, as dúvidas. A gente está aqui para poder responder sempre as ordens, porque a tribuna, ela não é minha, a tribuna, ela não é sua. A tribuna é nossa. Opa, isso mesmo. E ele, que eu tive o prazer, que ele, a primeira entrevista dele como vereador, foi aqui na tribuna? Foi a primeira entrevista. É que foi até um compromisso que eu tive contigo, né, Roberto? No período que antecedia até para a campanha, falou, olha, vamos vir, eu serei candidato. Aí você falou, olha, se você for eleito vereador, a primeira entrevista vai ser aqui. Eu falei, olha, compromisso, compromisso está feito. Quer dizer, palavra dada, palavra cumprida. Mais uma vez, né, Roberto? É verdade. E olha só, quero perguntar para você, quem é que está aí que pode compartilhar essa live? E eu gostaria que você dissesse de que bairro você está nos acompanhando. Qual bairro que você está? Olha só, Leandro, a informação que nos passa a produção, infelizmente, de ontem para hoje, faleceram, entraram, evoluíram para óbito 2.777 pessoas. Quase 3 mil pessoas mortas pela Covid nas últimas 24 horas. Ontem foi mais de 3 mil, hoje quase 3 mil pessoas. Quer dizer, nas últimas 48 horas, mais de 6 mil pessoas morreram. É algo assustador, não, Leandro? Realmente, Roberto, é assustador. A gente está vindo aí num lockdown. Acredito que quando chegar dia 30 vai se restringir muito mais, né? Até porque, cada dia que passa, Roberto, os números que a gente vê são alarmantes, são assustadores. Então, eu tinha uma certa cautela, né? Eu vim mantendo a grande maioria das pessoas com uma cautela. E essa cautela, agora, Roberto, eu falo por mim, que ela passa a se tornar já um certo pânico até, tá? Porque o que a gente vê, a gente liga a televisão, a gente vê os noticiários, a gente pega os jornais, a gente olha nas matérias, pelas redes sociais, pelo web, enfim. Os números, eles só crescem e são realmente alarmantes, né? Veio agora essa segunda onda, né? Então, quer dizer, hoje o Brasil é o epicentro da pandemia e, realmente, a gente tem que torcer aí para que as vacinas, elas cheguem logo, para que a gente tenha um avanço maior, né? Recentemente, lá na Câmara, a gente aprovou o convênio entre os municípios, né? Das cidades e, quer dizer, a gente vai conseguir com que a cidade, o município, que o prefeito, ele possa comprar uma boa parte, né? 10%, 20% das vacinas para a população. A outra parte, é claro, a gente também tem que torcer para que tenha também uma flexibilização maior agora, tá, Roberto? Flexibilização não é para que os comércios, que as pessoas tenham a sua vida voltada ao normal, né? Mas sim uma flexibilização entre o governo do Estado e o governo federal. Deixar essa questão política de lado, porque a gente está vendo que a gente está perdendo realmente vidas, né? E, quer dizer, é catastrófico, Roberto, catastrófico. Quem está nos acompanhando aqui, deixo já, o Robson, o Robson, o Léo, opa, obrigado, o Léo Venâncio, boa noite a todos, em especial, o Leandro Dourado, o nosso governador. Muito bem, Manuel Fernandes Lopes, boa noite, família PRTB de Guarulhos, olha o pessoal do PRTB nos acompanhando aqui, pessoal. Está aí, família PRTB, forte abraço. Foram verdadeiros guerreiros o pessoal do PRTB também, viu, Roberto? Elias Figueiredo, André Figueiredo conosco, Paulo César Soares conosco, obrigado, Paulo, quem mais aqui? Vamos lá, Elias Figueiredo, boa noite, Samuel, uma ótima noite para o nosso vereador, Leandro Dourado. Um beijo no teu coração, Elias Figueiredo Lia, grande amigo, a esposa dele, a Deia também, que está acompanhando aí. Obrigado por acompanhar, peço para que compartilhem aí também, todos os amigos aí. Vamos ver se, pede para o seu pessoal, será que chega sem compartilhamento ou não? Gente, vamos lá, vamos fazer o seguinte, peço para que todos vocês compartilhem, tá? Mande nos grupos aí de WhatsApp aí o link aí, pede para o pessoal compartilhar, porque é importante. Quanto mais compartilhamento, mais alcance, mais pessoas podem entender a forma da gente pensar, a forma da gente raciocinar e, como sempre eu digo, a gente sempre está aberto, né, Roberto? Para críticas, para sugestões, para elogios, enfim. A única coisa que eu repudio, Roberto, um pouco, é algumas pessoas que vêm com uma falta de respeito muito grande. Tem muito esse lance de que, olha, o político, o pessoal quer escrachar com o político, né? Entendeu? Quer dizer, já querem pegar o político e descer no cacete, né? O pessoal pega, ao invés do maior Judas, o sábado de aleluia, e fala assim, olha, o dia maior político é todo dia. Entender que por trás de uma vida política, de um posicionamento político que a gente tem, Roberto, a gente tem uma vida fora isso, a gente tem uma vida profissional, a gente tem família, né? A gente luta, eu faço de tudo para tentar ser o mais assertivo possível. Sempre falei, olha, eu tenho total certeza que eu vou cometer erros, né? Que eu vou falhar muitas vezes, mas sempre na tentativa e na busca de acertar. Porém, algumas pessoas, acho que exageram, extrapolam um pouco, né? Recentemente, recentemente não, inclusive hoje, né? Hoje eu tive uma publicação na minha página da Rua Brejinhos, que foi atendida a uma zeladoria, né? Teve um pedido da população, a minha equipe, minha assessoria, teve lá, o Lubenson, junto com o Leco, os dois tiveram com o secretário adjunto, o Jurandir, né? O Jurandir foi, acompanhou, deu todo suporte. O que a gente fez? A gente não deixou isso verbal, a gente protocolou, fez o ofício, encaminhou os ofícios. Hoje eles são feitos de forma online também, né? E hoje a equipe da Proguaru, ela foi e executou a obra lá da Rua Brejinhos. Pra você ter uma ideia, eu tinha dois ofícios da Rua Brejinhos, eu tinha um do dia 1º, agora desse mês, e outro do dia 9, né? E hoje eles foram lá e atenderam. A gente fez a publicação noticiando, informando que tinha sido feita essa zeladoria, né? E foi feita pela equipe da Proguaru, a qual eu sempre defendi a equipe da Proguaru, que eu já entro já nessa pauta contigo, se você me permitir, né? E noticiando, Roberto, porque o meu dever, além de lá, atender a demanda, atender a solicitação da população, encaminhar e cobrar da Prefeitura, dos mais variados departamentos ou setores, espaços da Prefeitura, pra que se faça o serviço, a obra ou a melhoria pra que atenda a população. Então a minha função, enquanto vereador, não é executar, mas sim a questão de fiscalizar e informar e fazer uma indicação, né? Então foi feito dessa forma e depois eu tenho de declarar, né, Roberto? A gente tem o dever de ter que comunicar e informar as pessoas de quem a gente tá cobrando, quem a gente tá atuando na cidade. Se não, depois passam quatro anos e falam, poxa, passou quatro anos e não fez nada. E passa muito rápido. Então o que acontece? A gente tá trabalhando duro, estamos trabalhando muito pesado, toda a minha equipe, minha assessoria, tá se dedicando ao extremo, né? E aí teve algumas pessoas que são em defesa do movimento da não extinção da Proguaru, e entraram lá na página, poxa, a equipe da Proguaru e começaram... Algumas pessoas perdem um pouco o tom da crítica, falam coisas, muitas vezes, que não sabem, né? É, você votou a favor da extinção da Proguaru, mas eu não era nem vereador, Roberto. Concorda? Não, não era. Então, quer dizer, nessa época eu não era vereador, eu não participei. Inclusive, deixar bem claro, na sessão que teve essa terça-feira, eu fui favorável à comissão de estudos que a gente vai estar instaurando na Proguaru. Eu fui favorável, dei voto positivo, a favor. Olha, vamos estudar, vamos ver a viabilidade, né? Não sou a favor da gente ter lá pessoas desempregadas, se mande 4.700 pessoas para a rua, né? Mas, quer dizer, enquanto vereador, eu também tenho o dever e a obrigação de entender as contas, de entender os números, né? E tenho total certeza que a decisão mais correta vai ser tomada. Se a decisão é manter a empresa, vamos manter essa empresa sim, né? Mas, do jeito que ela está hoje, não tem a menor condição. Não tem a menor condição. Quer dizer, não é quando se fala o seguinte, olha, a Proguaru, ela gera prejuízo para a prefeitura. Ela dá despesas. É claro, uma empresa que faz a veladoria, ela sempre vai dar despesas. É que essa fala, talvez, ela fica um pouco quadrada, tá? Quando se fala, olha, a questão do prejuízo. É que a Proguaru, na verdade, ela não é autossustentável, tá? Ela não se torna autossuficiente com o que ela recebe. Porque tem muitas pessoas ali que estão afastadas, tem pessoas ali que estão com uma idade um pouco mais avançada e não dão conta de fazer um serviço braçal. A prefeitura, ela recebe, a Proguaru, ela recebe como? Por medição, né? Então, as pessoas não trabalham por produção, mas a Proguaru recebe, sim, por produção. Então, a partir do momento que você tem uma equipe lá, por exemplo, de 10, 15, 20 pessoas, né? E a produção, ela se torna um pouco mais baixa, o que que acontece? Na hora que a Proguaru vai receber, ela recebe pela metragem, por aquilo que foi executado pela produção dela. Quer dizer, não é o suficiente para poder pagar todas as contas. Então, a Proguaru, pelo menos aí na última década, a prestação de contas da Proguaru nunca foi aprovada. Ela não é aprovada. Por quê? É má administração? Não sei, por isso que a gente tem uma comissão de estudos. O repasso, o subsídio que tem lá da prefeitura, é pouco? Não sei, por isso que existe uma comissão de estudos. Então, eu seria aleviando hoje para falar assim, olha, tem que extinguir mesmo a Proguaru. Como eu também seria aleviando em falar que tem que se mandar mais recursos, tem que se mandar mais árvore. Primeiro de tudo, não sou eu que determino, enquanto vereador, que fique bem claro, não sou ordenador de despesas. Então, eu não posso jamais onerar o cofre público, de forma alguma. O que eu posso é só fiscalizar e ver onde está sendo empenhado esse recurso. E é isso que a gente está fazendo, com total sabedoria, cautela. E, claro, poxa, é uma atitude completamente impopular falar que eu seria a favor de mandar 4.700 pessoas para a rua. Concorda comigo? Com certeza. Roberto, eu gostaria de saber se o Leandro poderia me arrumar um emprego. Estou precisando de trabalho urgente, não está fácil. É verdade. Ele trabalha na área de segurança ou frentista. Ou frentista. Marcelo, eu vou pedir para que depois você entre em contato com a edição aqui do programa, né? Encaminhe o seu currículo. E, Roberto, é verdade, é uma coisa que eu venho fazendo, não como vereador. Entenda bem, tá? Que minha função enquanto vereador não é arrumar emprego. Exatamente. Mas, porém, como pessoa, como cidadão, entendendo todo o movimento, queria até deixar aqui, externar aqui a minha gratidão à Thaís, né? A Thaís Balzani, uma grande amiga minha, ela trabalha numa agência de emprego, ela faz a parte de seleção, a triagem dos currículos que encaminha para as empresas, né? Então, sempre que chega para mim, direciono para ela. Claro que tem um perfil da vaga, né? Por exemplo, o rapaz, ele é frentista, né? Se tem uma vaga num posto de gasolina com o frentista, não adianta pegar uma pessoa que é técnico de enfermagem para trabalhar lá, porque não é compatível o que a empresa necessita, né? Então, claro, tem toda essa seleção, mas a Thaís vem ajudando. Então, a gente conseguiu já colocar bastante pessoas aí no mercado de trabalho. Desde o início do ano, a gente já está chegando a quase 100 pessoas que a gente conseguiu colocar aí no mercado de trabalho. E Vani Tavares está parabenizando a Secretaria de Saúde, ela disse que tomou a vacina sem filha, tudo bem organizado e com hora agendada. Está dando parabéns aqui, parabéns. Isso aí, legal. E ela está dando boa noite para o vereador Leandro Dourado. Uma boa noite. E aí, Vani fala assim, a rua Conselheiro Antônio Prado, de fronte ao Colégio Clipe, tem um buraco na via que precisa tapar. O vereador podia levar essa reivindicação. Está tão perto da prova agora. É verdade. É isso aí. Ó, já vou até pedir então, para que eu... Estou vendo aqui que o Lucas está curtindo, o Lucas Garcia, que faz parte da minha assessoria, né? Lucas, olha, pega essa demanda aqui, vamos encaminhar e a partir de amanhã a gente já encaminha o ofício já e vamos acompanhando para... E sempre que as pessoas me encaminham, Roberto, eu pego, faço o ofício, mando uma compra para a pessoa ver que a gente encaminhou a demanda, né? E peço sempre para que a pessoa vá me ajudando, me auxiliando na parte de fiscalizar e acompanhar para ver se está sendo executado. Porque se não for executado, a gente volta a cobrar de novo, tá bom? Então, ó, o Lucas está aqui, Lucas, já anota essa aí, tá bom? Ô, Lucas, vamos ver se compartilha aí. Será que não vai chegar nem a 100? Pelo amor de Deus, quem está nos acompanhando aqui... Nossa, é um monte de gente aqui. Vamos lá. Elias Figueiredo, estava falando que foi um ótimo esclarecimento. Maria de Paula, também. Narciso Fernandes... Maiara de Paula. Maiara, desculpa, estou meio cego aqui. Narciso Fernandes, Ponte Alta. Breve atenderemos. Ponte Alta... Opa, vamos fazer isso daí, hein? Vamos compartilhar, quero ver se chegar no 100. Lucas Garcia, boa noite, vereador, belos esclarecimentos. Quem mais? Lubenço, meu amigo Lubenço aqui. Pitico Alves, os moradores da rua Crato do Irapuru, agradece ao vereador pela iniciativa de sanar a enchente na região onde foi dada a ideia ao Jurandir Pereira II. A ideia de colocarmos gradil nas tampas de boca de lobo. Muito bem. Foi porque na rua Crato, no Irapuru, a gente tinha um problema porque a boca de lobo é aquela boca de lobo padrão, né? E a parte mais baixa do bairro. Então, toda a parte de lixo que, infelizmente, as pessoas jogam no meio da rua, quando dava chuva ia entupir a boca de lobo. A água não tinha vazão, não tinha escoamento, acabava inundando aquela parte lá de baixo da rua Crato, rua Paulo Canarinho, próximo a Seme do Irapuru. Então, foi a equipe, o Jurandir, o secretário foi acompanhado, dando um suporte, agradecer muito ao Jurandir por toda a atenção que ele vem dando, né? Então, ele foi junto com a minha equipe, fizeram essa vistoria e a solução foi o quê? Foi colocar gradil por ser mais largo, né? Então, quer dizer, por mais que vá acumular lixo da mesma forma, né? Mas vai ter um pouco mais de vazão de água. E torcer para que dê certo, né? Então, tomamos essa medida e vamos ver se essa medida aí, pelo menos, ela vai remediar. Eu vi uma ideia interessante lá nos Pimentas, vereador, que eles colocam uma espécie de, sabe aquele chapéu chinês que a gente coloca na pia? Só que é colocado dentro do bueiro. Olha que coisa interessante. Então, vai cair no sujeira e tal, né? E aí, depois, é só chegar com uma escavadeira e tirar aquela cesta e já jogar. Uma ideia muito boa. Eu acho que é uma ideia que o senhor possa levar aí para outros locais. Saúde, como é que o senhor está... Aliás, saúde está precisando, com essa pandemia, piorou mais a situação ainda, doutor? Ah, Roberto, com certeza. Então, constantemente, todos os dias eu recebo ligação, recebo mensagem das pessoas que precisam de um exame, que precisam de uma consulta. E, realmente, o momento agora, com a questão da pandemia, a saúde sempre foi um calcanhar de Aquiles muito grande, né? Não só para a atual gestão, como para as gestões anteriores, né? E agora, nesse momento de pandemia, realmente se torna muito mais complicado. Quer dizer, a gente pega as UTIs aí com uma superlotação, né? Consultas são, às vezes, corriqueiras, realmente acaba... Até pedir para que as pessoas também tenham um pouco mais de paciência, porque está indo para uma unidade médica hoje, né? Para um hospital, para um posto de saúde, aumenta também, muitas vezes, o risco do contágio, né? Do corona. Então, enfim, uma das medidas que eu acabei de falar agora, pô, que a gente tomou lá, foi da poder, para que o prefeito, ele possa comprar mais vacinas, né? Torcer para que essa vacina chegue logo, mandar uma mensagem aqui de otimismo para todos, aguarde, porque as vacinas, elas estão chegando, daqui a pouco, chega a vez de cada um de vocês, aí chega a nossa vez de tomar vacina. Se Deus quiser. É pedir para que Deus nos ajude, para que quanto antes isso chegue. Então, Roberto, a gente está vindo trabalhando muito pesado, questão de projetos, tá? Eu queria até aproveitar aqui o ensejo e falar que eu apresentei um projeto essa semana em relação à questão do transporte da nossa cidade, de Guarulhos. Infelizmente, as três empresas de ônibus, tá? A empresa de ônibus Guarulhos, a Campos dos Ouros, a Vila Galvão, eles diminuíram a frota dos veículos, tá? Com isso, está acontecendo o seguinte, Roberto, um ônibus que é para transportar 50 pessoas, está transportando mais de 100. Quer dizer, aonde a gente fala que a gente tem que manter o distanciamento, não está acontecendo isso. Então, não está existindo o distanciamento, está existindo uma aglomeração muito maior dentro do transporte público, tá? Eu poderia até chamar essas três empresas, os administradores, genocidas. Quer dizer, o que eles estão fazendo é um total absurdo, um total absurdo que fique muito bem claro. Então, a gente teve a sessão extraordinária na terça-feira, na 14ª sessão extraordinária, fiz questão de me posicionar em relação a essa situação. Falei que iria propor, sim, um projeto para que a gente pegasse os escolares, por exemplo, Roberto, ele já tem já o cadastro. Os escolares já estão cadastro na prefeitura. Estão mais de um ano parado, essa categoria, esse pessoal está passando fome, esse pessoal está perdendo o veículo deles que não consegue pagar parcela, tá? Mas vamos esquecer até a questão do patrimônio de veículo, vamos falar a questão de fome. Fome mesmo, o pessoal pedindo cesta básica, né? Então, o que acontece? O que eu estou propondo é o seguinte, junto com o vereador Danilo Gomes, aí ele me ligou e falou, olha, vereador, eu ajudava com essa ideia de apresentar essa proposta. Falei, não, não tem problema, vereador, sem vaidade nenhuma, a gente assina juntos a proposta, né? Então, a gente está protocolando agora, pedindo para que nesse período de pandemia, se coloquem os escolares para poder circular nas linhas de ônibus, tá? Por exemplo, se a gente pegar e onerar o cofre público, com a questão do subsídio, a gente não poderia estar fazendo isso aí, isso aí teria que entrar no orçamento provisionado para outro ano, ou seja, então a nossa proposta é o quê? Que eles não recebam o subsídio da prefeitura, que assim, desde já, a partir do momento que se tramitar pela Câmara, a gente coloca os escolares para rodar nas linhas, tá? Tendo uma ideia bacana. Quer dizer, as vans vão carregar menos pessoas, só que vão ter uma quantidade muito maior de veículo, então muitas vezes a gente vai ter uma van carregando lá meia dúzia de pessoas, os ônibus vão acabar ficando mais vazios também, né? E vamos ter uma agilidade muito maior na questão do transporte público, e dar uma condição de vida aí e emprego para a categoria dos escolares, e às vezes até para os micreiros, Roberto. Agradecer a presença do nosso vereador Leandro Dourado, nosso tempo aqui é muito curto, ele tem que ser uma hora aqui, vamos ver se a gente tem que ter uma hora. Acabou. Obrigado, Leandro, obrigado. Obrigado. A patroa que é lá que liberou ele, né? A doutora Leandra. A doutora Lilian, Lilian Bilac Dourado. Dourada. Dourada. Obrigado, Leandro. Obrigado, Roberto. Obrigado a todos que acompanham o programa. Sempre um orgulho e sempre estou à total disposição de todos vocês aqui.